Tudo bom pessoal? Aqui é o Yang Lu do grupo Alpha Games. Pessoal, recebi esse Super Nintendo de longe pessoal, veio lá do Rio Grande do Sul, do meu amigo Jailson. Jailson é sangue bom demais da conta e amigo do meu grande amigo considerado e administrador do nosso grupo técnico, o Kiko. Aí pessoal do Rio Grande do Sul, vocês que querem consertar seu videogame aí, procura o nosso amigo Kiko. É um excelente técnico pessoal, não é à toa que está no meu grupo técnico lá e é administrador. Pessoal, recadinho dado, você aí do Rio Grande do Sul, procura o meu grande amigo Kiko, Kiko Games, beleza pessoal? Pessoal, qual o problema nesse videogame aqui? Bom, o problema já está aparente, né? Esse videogame, ele não tem imagem, né? Fica travando e eu vou consertar esse videogame, não estou nem aí para o tipo de problema. Eu dou conta do recado e vou consertar. Bom, o primeiro passo, como vocês podem ver, aqui ó, não dá para aproveitar nada. Vou arrancar esses capacitores, jogar fora, retirar, fazer uma micro, micro trilha aqui, porque vocês podem ver que tem trilha rompida, tanto é que tem esse fio aqui. Está descascado aqui, ó, vou passar uma tinta UV, vou consertar esse problema que está nele e vou fazer aqui o meu super recap. E além de tudo, vou corrigir aqui essa transcodificação, vou colocar ela em NTSC. Olha o serviço que está isso aí. Deixa eu mostrar para vocês aí embaixo. Olha só, está em umas condições deplorável. E eu vou consertar isso aqui. O vídeo de hoje, pessoal, é um vídeo... Vocês acompanham o meu canal há muito tempo aí, vocês sabem. Eu não quis monetizar meu canal. Estou aqui no YouTube, não é por dinheiro. Tanto é que a prova está aí, ó. Quem entende, sabe que meu canal não é monetizado, porque eu não quis e não quero monetizar. Eu tenho uma estratégia e assim que eu concluir essa estratégia, de repente eu vou monetizar o canal, sim. Mas para ajudar o próximo. Vocês podem ver e ter certeza que meu canal não é monetizado, mas o meu coração arde em ajudar o próximo. Eu ajudo, pessoal, muita gente que chega até a mim. Não sei se vocês sabem, mas quem é do meu grupo técnico sabe. Eu quero agradecer muito aqui o meu grupo técnico por ter ajudado bastante no vídeo que vocês vão assistir agora. Agradeço demais também o meu amigo Diego Chet. Sem palavras, são pessoas que me ajudou e me ajudam muito a colaborar com aqueles que precisam. Eu também ajudo um pessoal lá na África, depois, outro dia eu vou fazer o vídeo para vocês, para comprovar. Porque aqui aparecem os haters e os haters falam assim, ah, ele está aí no YouTube para querer causar, para querer ganhar dinheiro. Não, não é ganhar dinheiro. Meu canal, volta a dizer, não é monetizado porque eu não quis. E tudo que eu faço para ajudar o próximo é com condições próprias e de ajuda do meu grupo técnico também e de pessoas com quem eu tenho uma proximidade e converso com essas pessoas. Assista esse vídeo agora e vocês vão entender um pouquinho sobre o que eu faço fora das câmeras e é por muita gratidão. E por isso que eu peço a vocês, olha, toda vez que eu peço para vocês, curtam o vídeo, comente, diga alguma coisa aqui nos comentários para dar engajamento. Não é por dinheiro pessoal, é para divulgar o canal. E divulgando o canal eu vou conseguir fazer mais isso agora que eu vou mostrar para vocês no vídeo. Assiste esse vídeo aí para vocês entenderem por que que eu peço o like e peço a vocês que curtam e dão uma força para o canal. Então, vamos lá. Oi filho, está aqui teu quarto. O forro não caiu, graças a Deus. Primeiro não tinha um problema. Está aí teu quarto, filho. O pai tanto lutou para fazer. Dias e dias fazendo, chegando do serviço, fazendo. Quartinho gamer teu. Está aí meu filho. Está aí. Bota o fliperama lá. Está tudo aqui, filho. O pai, eu não consegui tirar as suas coisas daqui. O pai vai ver se acha. Tuas camisetas do Inter. Tuas coisinhas. Mas está tudo aqui, filho, tá? Está aqui teu quarto, filho. Para quem não me conhece, sou o Daniel, morador do bairro Branco, atingido pela enchente. Aqui no fundo da minha casa. Mas não é sobre a minha casa que eu queria falar. Eu queria falar sobre a minha vida. Isso aqui é a minha vida. Minha vida que eu perdi. Eu perdi minhas memórias. Eu perdi minhas lembranças. Minhas conquistas. Minhas derrotas. Meus momentos tristes. Meus momentos felizes. Está tudo aqui. Nesse morro. Que chamam de um túnel. Tá? Aqui. Tudo eu sei exatamente. Como eu comprei. Como estava a minha vida naquela época. Sou casado e morador do bairro Branco desde 2006. Aqui, ó. Meu forno. Meu micro. Ali, ó. Traz o colchãozinho da minha filha, Gigi. Minha mesa. Esse vermelho aqui. Minha cozinha. Ali meu guarda-roupa. Tudo, tudo tem uma história. E eu perdi tudo. Eu sei que eu vou conquistar de novo. Eu sei. Só que vai ser diferente. Vai ser outros móveis. Outras histórias. Mas eu vou me reconstruir. Tá? Queria agradecer a todo mundo que me ajudou. Que está me ajudando e vai me ajudar. Muito obrigado. Mas por enquanto é isso. Minha vida é isso. É um morro de intúrbio. E esse vídeo eu queria agradecer duas pessoas do YouTube que me ajudaram muito, 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 muito mesmo. Essas pessoas assim foram fenomenais na nossa vida. O primeiro é o seu Carlos, da Suprematec. É aquela empresa que faz os capa-cheques, sabe? Outra pessoa que eu quero agradecer demais, sabe? Também é do YouTube. Tomar o chimarrãozinho que ele me chama muito de gaúcho. Eu queria agradecer demais ao mestre Yang Lu do grupo Alpha Games. Olha, muitas pessoas não gostam dele, muitas pessoas gostam dele, mas eu vou te dizer assim, é uma pessoa de coração boa, sabe? Que gosta de ajudar as pessoas. Desculpa, gente. É uma pessoa muito boa, sabe? O mestre Yang Lu, ele segue meu canal, né? E aí ele entrou em contato comigo. Estudado, assim, faz um mês e pouco. Eu disse, vai gaúcho. Eu notei que tu nunca mais postou nada, nada. Não tinha postado nada no Telepassword e eu não te achava mais. E eu comecei a ficar preocupado e comecei a te procurar. E te achei no Instagram. E aí ele disse, eu vi tudo o que aconteceu contigo, cara. Eu não imaginava, não imaginava que isso tinha acontecido contigo. Eu disse, vai, mestre, que foi verdade. Perdi tudo, 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 tudo que eu tinha. Aí ele disse, não, mas que loucura, cara. E ele disse assim, eu quero te ajudar. Eu preciso te ajudar. Aí eu disse, não, mas não precisa a gente estar sempre nas correrias, fazendo, acontecendo. Estou tentando me organizar, limpar da casa. Ele disse, não, não, eu quero fazer um vídeo pedindo ajuda pra ti. Eu vou postar no meu grupo técnico que eu tenho. Me manda teu pix. Que eu quero ver se a gente consegue juntar alguma graninha e te mandar, né? Aí, mesmo eu recusando, ele insistiu. E eu mandei. Gente, vocês não têm noção das bênçãos que eu recebi dos amigos do mestre Amilu. Eu consegui comprar um sofá, um armário, um colchão, um guarda-roupa do meu quarto, do quarto da minha filha. O guarda-roupa do meu filho eu já tinha ganhado. Sabe? Eu comprei um airfryer. Eu não tenho como agradecer, assim, ó. Fisicamente a essas pessoas, sabe? Eu só consigo agradecer a essas pessoas, assim, ó. De coração, pelo que eles fizeram por mim e por minha família. Sabe? Mestre Angulo, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por tudo que o senhor fez. Muito obrigado ao seu grupo técnico, por que fez por mim e por minha família. Muito obrigado mesmo. Tá? Oi, pessoal. Meu nome é Daniel Denvinsky Rodrigues. Sou inscrito do canal do Mestre Angulo do grupo Alpha Games. Tudo bom, gente? Gente, ontem ele conversou com vocês no grupo técnico de membros. Explicando sobre a minha situação que eu fui atingido pela enchente. E perdi tudo, tudo. O que me restou foi isso, que foi pro lixo. E alguns objetos ali que eu vou tentar, né? Vou tentar recuperar. Mas esse vídeo é com o intuito de agradecer todas as pessoas do grupo técnico, do grupo Alpha Games, que me ajudaram. E já anteceder o agradecimento às pessoas que vão me ajudar também, tá? Muito obrigado. Esses pics que vocês estão enviando, eles vão ser na reconstrução do nosso lar, tá? E eu agradeço demais quem já ajudou. E já antecedência quem vai ajudar. E um abração ao Mestre Angulo, que tá fazendo essa campanha. Homem bom, coração enorme, homem de Deus, tá? Muito obrigado. Fiquem com Deus. E a gente até se emociona. Mas muito obrigado, gente. Fiquem com Deus. E muito obrigado. Gratidão. Olha o antes. Olha a qualidade dessa solda. E agora, veja... O depois. Bom. E assim ficou o videogame depois de pronto, pessoal. Já consertei ele. Vou mostrar pra vocês. Coloquei aqui, ó. A tinta UV. Pra não ficar o cobre exposto, igual estava, né? Fiz aqui, ó. O super recap. Isso sim, é que é um trabalho de qualidade, ó. Observam também a solda. Que está brilhando. Isso quer dizer que teve uma boa fusão. O meus inscritos me perguntou, uma vez aí no canal, eu esqueci o nome do rapaz, ele me perguntou como é que a minha solda fica tão brilhando e tão perfeita desse jeito. Ele perguntou se era técnica, se era a qualidade da solda, se era a qualidade da solda, é tudo, é um conjunto. Bom, a solda, eu só uso dois tipos de solda. É a solda Best ou a solda Cobix. Atualmente eu estou usando mais a Cobix. Por quê? Porque a Best subiu muito de preço, galera. Subiu muito. Então já tem uns dois anos que eu estou usando a Cobix. E aí fica assim, ó. Nessas condições, ó. Uma solda perfeita, brilhando. Tá vendo, ó. Olha só. Então é isso aí. E por que que ela fica brilhando desse jeito e bem soldado? Pessoal, o ferro de solda, você tem que aquecer a solda, deixar ela cozinhar um pouquinho. Não é só apenas colocar a solda e retirar, botar o ferro de solda e retirar, não. Coloca e espera ela ficar bem líquida e tira do local onde está soldando. Fica assim, ó. E aí ficou o videogame. Eu vou testar ele agora. Bom, pessoal. Vocês viram aí o testemunho do meu amigo Daniel, né? Daniel passou pelaquela calamidade que teve lá no Rio Grande do Norte. Perdeu tudo. Mas graças a Deus, Deus me deu condição. Deus colocou pessoas extraordinárias no nosso grupo técnico. Que quando eu comentei, que eu senti no coração de ajudar essa família, a família do Daniel. Eles me apoiaram, me ajudou. Os inscritos aqui do canal me ajudou. Colaborou. Aceitou a campanha de bom grado. Meu amigo Diego Chet abençoou bastante. Então, a gente enviamos uma quantia para o nosso amigo Daniel. E graças a Deus, ele está se restaurando aos poucos. Já coloquei o Daniel no nosso grupo técnico. E tudo que ele precisar, ele agora se sente como o irmão do grupo. Ele agora faz parte da família Alpha Games. E o que eu peço para vocês, pessoal. Volto a dizer, eu não peço dinheiro. Não estou aqui no YouTube por dinheiro. Só peço a vocês que curtam, compartilhem. Indiquem o canal para um outro amigo. Comente alguma coisa aqui para dar engajamento nesse vídeo. Porque assim eu consigo fazer mais vídeos. Eu consigo receber os meus clientes. E consigo colaborar e ajudar ao próximo. Olha só, pessoal. Funcionando perfeitamente. O videogame do meu amigo Jailson. A qualidade de imagem está espetacular. Olha só. Liguei ali só o cabo mono. E olha como é que a imagem está bonita. Olha só, pessoal. Perfeito, perfeito. Resetando. Normal. Deixa eu desligar aqui porque está sendo dissipador de calor. Só para vocês verem que está funcionando mesmo. Eu vou deixar aqui também, pessoal. O canal do meu amigo Daniel. Se inscreva lá para dar uma moral para ele. Vamos fazer o canal dele progredir. Para ele tirar o sustento ali da família dele. Quem puder dar uma moral e ir lá se inscrever no canal do Daniel. Eu vou deixar o canal do Daniel aqui. O canal do seu Carlos. Foi uma pessoa que ajudou muito o Daniel também. Vocês vão conhecer o seu Carlos. Vai lá no canal. O seu Carlos, ele vende, pessoal. O capa-cheque. Ó. Pode comprar o capa-cheque com o seu Carlos. Que esse eu indico. Esse, ó. Tem meu selo de qualidade. Se o Carlos é sujeito homem. Ajudou o nosso amigo Daniel. Pode comprar de olhos fechados o capa-cheque com o seu Carlos. Eu indico. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Peço vocês aí que colaborem com o canal. Ajude o canal. Divulgue o canal. Porque só assim eu vou conseguir fazer conteúdos. E vou conseguir ajudar mais pessoas. Galera. Eu agradeço imensamente a todos vocês. Agradeço aos inscritos aqui que me ajudou na campanha da família do Daniel. Agradeço aqui todos os meus membros lá do grupo técnico. Vocês foram demais. Ajudou bastante. Mais uma vez, agradeço o Diego Chet. E, pessoal. Comente alguma coisa aqui para dar engajamento. Se inscreva quem não for inscrito. Ajuda o canal aí. Não é por dinheiro. Só assim eu vou conseguir ajudar, colaborar mais com mais pessoas. Tanto no ensinamento, como também ajudar aquele que precisa de alguma coisa. Beleza, pessoal? Me siga lá no Instagram. E, mais uma vez, obrigado a todos. E fui!